Música 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 E você me sinto em mapa, eu consigo gostar, gostar Amar-me gostar, gostar O próximo a dominar, e eu consigo gostar, gostar E eu consigo gostar, gostar E você me sinto em mapa, eu consigo gostar, gostar Amar-me gostar, gostar E você me sinto em mapa, eu consigo gostar E você me sinto em mapa, eu consigo gostar